E o título do nosso devocional de hoje é Se Alegre na Fidelidade de Deus. Sim, o nosso Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, o nosso Deus permanece fiel. Mas antes de continuarmos, não deixa de se inscrever no canal, de ativar as notificações aí, clicando nesse sininho, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas em o nome de Jesus. O texto que nós estamos usando nesses últimos dias está lá em Filipenso, no capítulo 4, a partir do verso 4. A Bíblia diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com você. Paulo, aqui numa situação extremamente desfavorável, nós falamos aqui nos devocionais anteriores, se você quiser os assistir, clica aqui no link, você vai ver a playlist com todos os devocionais que já estão disponíveis. Paulo, ele estava numa prisão romana, já ali com seus 60 anos de idade, cerceado da sua liberdade, depois de ter sofrido um bocado, numa situação extremamente desfavorável, e ainda assim, ele fala como se ele estivesse ali numa ilha deserta, numa situação de extrema tranquilidade. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se! Não andem ansiosos por coisa alguma, porque aí a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente no Senhor. Nós compartilhamos aqui que a alegria não é para ser algo circunstancial, sim é uma emoção, é um presente dado por Deus, que não era para ser baseado em coisas ou circunstâncias, sabe por quê? Coisas e circunstâncias, elas podem mudar. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, e a alegria plena que Deus quer nos dar, não é para ser circunstancial, porque não é para ser baseado em circunstâncias, mas sim baseadas no Senhor. Por isso que Paulo diz, alegrem-se no Senhor! Algo que naturalmente falando, você não vai fazer, você precisa ser intencional, você precisa se esforçar. Nós compartilhamos há dois dias atrás uma mensagem que dizia que a alegria dá trabalho, se você quer assistir ela, clica aqui nesse link, porque vai ser uma bênção para você. Você precisa se conscientizar disso e se esforçar para se alegrar no Senhor. Hoje eu quero compartilhar um atributo do Senhor, que vai te fazer, aliás, que vai fortalecer a sua fé apesar de circunstâncias, e vai te ajudar a encontrar esse lugar de alegria, que não é circunstancial, que você só encontra no Senhor. Que vai te ajudar a olhar para o Senhor e buscar o Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância, para que você tenha essa alegria perpétua, essa alegria plena que só o Senhor pode dar. Aprendemos na palavra de Deus que servimos a um Deus fiel. Ele é fiel em todo o tempo. Ele foi fiel no passado, ele permanece fiel no presente, e ele continuará fiel no futuro. Mas você pode perguntar, ele é fiel ao quê? Ou ele é fiel a quem? Muitas vezes cantamos em canções tão bonitas que Deus é fiel a nós, mas a Bíblia não nos ensina que Deus é fiel ao pecador. Ele ama o pecador. Ele nos ama incondicionalmente. Mas a palavra nos ensina que a fidelidade do Senhor é para com a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Se você estiver nele, se você estiver na sua palavra, se a palavra dele estiver em você, aí sim você é discípulo do Senhor, a Bíblia nos ensina. Se você está na palavra, aí sim você experimenta da fidelidade do Senhor. Ele é fiel em todo o tempo. Sim, isso quer dizer também que se ele prometeu, a promessa dele é uma palavra dele. Ele é fiel àquilo que ele prometeu. Por isso que a Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Se ele disse algo, se ele prometeu algo, a sua promessa irá cumprir, porque servimos a um Deus que é fiel. Ainda que você tenha se esquecido da promessa, ainda que você foi infiel ali no meio do caminho, a Bíblia fala que Deus permanece fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse, é impossível que ele minta. É impossível que não aconteça o que ele disse, porque servimos a um Deus que é fiel. Interessante que no Antigo Testamento tinha uma determinação ali, uma lei, era lei, lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, que o povo de Israel, de tempos em tempos, eles tinham que se reunir, principalmente ali nas grandes festividades, aliás, o motivo das grandes festividades, um deles era isso, eles tinham que se reunir para se lembrar dos feitos do Senhor. Daqui a alguns dias eu vou falar sobre a ação de graças, que está aqui no texto também, é uma ferramenta fundamental para nós combatermos e prevalecermos contra a ansiedade. Mas, por exemplo, na Páscoa, que era talvez a maior festividade, eles tinham que se reunir todos os anos, sentar com as suas famílias, pegar lá o cordeiro, fazer o sacrifício, ter a comunhão, para que eles pudessem se lembrar do que Deus tinha feito. O objetivo era oferecer gratidão, que ela tem uma bênção por si mesma, só a gratidão já seria uma bênção. Mas, nos lembrar, refletir sobre o que Deus fez, nessa festividade, eles eram forçados a conversar sobre isso, a ensinar as crianças, a ter esse assunto ali na mesa das refeições, na sua comunhão, porque eles se lembrariam da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que, com mão poderosa, livrou eles de Faraó. O mesmo Deus que, com mão poderosa, enviou suas pragas ali, aquelas maravilhas sobre o Egito. De tal maneira que Faraó foi forçado a liberar o povo de Israel. Ele não liberou de livre e espontânea vontade. Foi de extrema pressão do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. De como Deus tinha abrido o Mar Vermelho, ou aberto o Mar Vermelho, com mão poderosa, de uma maneira sobrenatural, a tal ponto que o povo de Israel passou a seco, e os egípcios, quando tentaram os perseguir, foram sucumbidos, engolidos pelo mar. Eles tinham que se lembrar, sim, para agradecer ao Senhor, mas aquela reflexão, aquela memória, lembrava eles da fidelidade do Senhor. Fortalecia a fé do coração deles, porque assim eles se lembrariam, ou o que Deus fez pregaria a mensagem para eles, que o mesmo Deus que foi fiel lá atrás, Ele permanece sendo fiel no presente, e vai permanecer sendo fiel no futuro. Que você possa se lembrar dos grandes feitos do Senhor na sua vida. Que você possa se lembrar daquilo que Ele fez na sua vida. Como você chegou até aqui, não era para você estar aqui. Você só está aqui, você só está assistindo esses devocionais, porque a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. O Deus que fez abrir o Mar Vermelho lá atrás, vai abrir esse Rio Jordão que está diante de você. O Deus que foi fiel lá atrás com você, Ele vai permanecer sendo fiel no futuro. Se lembre que Deus é fiel. Tem um texto tremendo do profeta Jeremias, e eu quero concluir o nosso devocional de hoje lendo. Está lá em Lamentações, no capítulo 3. O profeta Jeremias, também nós vamos explorar um pouco mais esse texto, no momento de muita dificuldade. O profeta Jeremias lamenta pela condição, pelo estado de Israel, em profunda tristeza. E ele nos ensina tanto, Lamentações 3, a partir do verso 19, ele diz assim, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Se você ficar ruminando aí no seu problema, na sua preocupação, tua alma vai desfalecer dentro de você também. Verso 21, Digo a mim mesmo, Ah, meu irmão, se você pôr a tua cabeça aí nos seus problemas, você vai desfalecer. Mas se você colocar na tua mente, que grande é a fidelidade do Senhor, que as misericórdias dele, que te trouxeram até aqui, que foi a causa de você não ser consumido, que a bondade dele não tem fim, nós vamos falar sobre a bondade dele um pouco mais amanhã, mas se lembre desse atributo do Senhor, grande é a fidelidade do Senhor, o nosso Deus é fiel. Se lembre dos feitos do Senhor, de como ele te trouxe até aqui, para que isso possa te lembrar e fortalecer a sua fé, porque o mesmo Deus que foi fiel com você lá atrás, é fiel no presente e vai permanecer no futuro. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de inscrever-nos nesse canal, ativando as notificações, compartilha aí na seção dos comentários aqui embaixo, sobre algo que Deus falou com você, e compartilha esse vídeo, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí